...expressão, estrangeira, transgredir, transformar... ...e afogo os olhos pouco afins ao pranto... ...e afogo os olhos pouco afins ao pranto... ...e afogado os olhos pouco afins ao pranto... ...e afogado os olhos pouco afins ao pranto... ...e afogado os olhos que a morte entra-nos como muito... ...chora do dia mar cercada à tana... ...a visão que se for e não as fim... ...enquanto vocês comem eu vou... ...enquanto comem o sexo... ...eu vou ler a segunda carta que descrevi ao George Steiner. ...largou o livro e imediatamente um outro caiu nos braços. — Montaigne, chega aqui! — disse o capitão Beatty. Os dedos de Montaigne fecharam-se como lábios. Apertou o livro com um furor selvagem... ...como uma súbita demência contra o peito. — Chora que então busquei-me sustento... ...gastando-lhe tempo em penas publicada. ...a tomate o peito. ...a tomate o peito. ...e a pequena o peito. ...e a tomate...